Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem agenda nesta tarde no Palácio do Planalto. De lá o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente interino Michel Temer está reunido neste momento com o general Sérgio Etchegoem, ministro do Gabinete de Segurança Institucional e com o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Treza. Em relação a esses dois órgãos, ocorreram novidades desde a semana passada, quando o presidente assumiu de forma interina a presidência da República. O Gabinete de Segurança Institucional foi recriado por Michel Temer, já que ele havia sido extinto pelo governo anterior e a Agência Brasileira de Inteligência, que estava vinculada à Secretaria de Governo, passou a ser vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional. E a ABIN vai continuar tendo muito trabalho nos próximos meses. Isso porque as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que ocorrem em agosto, estão sendo consideradas em vários aspectos, inclusive em três dimensões. A dimensão da defesa, da segurança pública e da inteligência. E nesse quesito, a ABIN tem um papel crucial. São as ações de inteligência e cooperação internacional que permitem um amplo estudo e podem evitar, por exemplo, atos terroristas durante os Jogos. E pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente interino Michel Temer recebeu 20 deputadas de 11 partidos diferentes. Lembrando que a bancada feminina na Câmara dos Deputados é formada por 52 parlamentares. Na saída do encontro, a deputada Josi Nunes afirmou que o presidente Michel Temer se comprometeu a aumentar gradativamente a participação de mulheres em seu ministério. Pediu um tempo, ele está formatando, era preciso diminuir a máquina do governo nesse primeiro momento, até para dar uma resposta à sociedade também, mas que as políticas públicas de defesa da mulher, do idoso, isso não vai ser paralisado em nenhum momento. Não é porque não tem um ministério da mulher ou do deficiente ou do idoso que teremos uma paralisação ou um retrocesso. Não haverá retrocesso nenhum. Teremos avanços, teremos valorização em todas essas políticas. Mas nos pediu um tempo e que terá esse ministério, sim, com uma mulher à sua frente. Já a deputada Rosângela Gomes elogiou o fato de que pela primeira vez teve um contato direto com a presidência da república. Antes, tínhamos um ministério das mulheres que foi incorporado no Ministério de Direitos Humanos, somos 52% da população, mas nunca tivemos um momento como hoje, de sentarmos com o presidente da república e apresentarmos as nossas demandas, ficarmos mais de duas horas, conversamos com o presidente, falando das nossas necessidades. Nós, da bancada feminina, hoje tivemos a esperança de, pela primeira vez, ter um diálogo direto e franco com o presidente da república. E o governo vai anunciar na próxima semana os números da meta fiscal. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, o governo conta com o apoio do Congresso Nacional. Vitória Emanuele nasceu prematura com apenas seis meses de gestação e com o peso de 815 gramas. Ela está há dois meses internada. O período de incubadora ficou para trás. Agora a pequena está na enfermaria Canguru e pode passar o dia todo com a mãe. Roselma, que aconchega a Vitória junto ao peito, conta que mudou toda a sua rotina logo após dar à luz a filha. A gente estando aqui dentro, a gente vê a importância de muitas crianças receberem, crianças que precisam receber esse leite materno até mesmo para desenvolver melhor. Já a Lindinês não teve a mesma sorte. Não conseguiu produzir o leite necessário para alimentar Gabriel. Quando meu filho precisou agora o Gabriel, eu vi a importância que é e como ajudam a criança. O leite que o Gabriel toma vem daqui, do Banco de Leite do Hospital Regional de Itaguatinga, região administrativa de Brasília. O leite doado passa aqui por todo um processo antes de ficar próprio para o consumo dos recém-nascidos. Esse hospital recebe, em média, 170 litros de leite humano por mês. Mas ainda assim, alguns freezers estão vazios. Ou seja, está faltando doação. A gente está coletando cerca de 83% do mínimo que a gente gostaria de coletar, que é 1.500 litros. A gente está procurando, nessa semana de doação de leite humano, fazer divulgação, ter apoio da imprensa, para que mais mulheres saibam da importância da doação e saibam que um pote de vidro pode salvar até 10 bebês. Existe toda uma mobilização para garantir que o leite materno possa chegar aos recém-nascidos que precisam do alimento. Hospitais, corpo de bombeiros e outras instituições se mobilizam para que isso ocorra. Nesta quinta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. A data serve para sensibilizar a população sobre a importância da Rede Nacional de Bancos de Leite no país. Doar leite materno é doar vida. Então, ela estará ajudando a salvar uma vida. Bem, como você viu, essa reportagem foi sobre a campanha para incentivar o alitamento materno, já que hoje é Dia Nacional de Doação de Leite Humano. E o governo vai anunciar na próxima semana os números da meta fiscal. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, o governo conta com apoio do Congresso Nacional. Essa parceria, esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa efetivamente colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio, fazer ações concretas na linha de concessões e parcerias públicas e privadas para aquecer o investimento. Portanto, há um enorme desafio. O diagnóstico está sendo feito e, a partir daí, as proposições serão apresentadas. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 35 milhões de brasileiros já foram vacinados em todo o país. O número representa 71% do público-alvo, formado por quase 50 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações pela doença, como idosos, crianças de 6 meses a menos de 5 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, índios, profissionais da saúde e pessoas com doenças crônicas. E as inscrições para o Enem terminam amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Até agora, foram registradas mais de 5 milhões de inscrições. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, mas concluintes do ensino médio de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição é feita pelo site do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF, o número de documento de identidade e também informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados para se comunicar com o participante. Nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí